Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica vídeo-aula de sexta, a última clássica de sexta de 2019, trazendo um projeto muito solicitado por todos vocês. Isso mesmo, uma luz de emergência com bateria recarregável e componentes fáceis de encontrar, de baixíssimo custo, quem sabe você desenvolve um projeto e pode até ganhar um dinheirinho aí para 2020, que tal, hein? Vamos dar todas as dicas de projeto, determinar a seleção dos componentes, fazer alguns cálculos simples com vocês. Então está muito legal a vídeo-aula, já deixe like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo do WRKids Channel com todos, me siga também no Instagram, lá tem muitos vídeos legais para você, arroba Wagner Rambo, me siga lá. Este vídeo é um oferecimento da Toroide do Brasil, acesse toroide.com.br. Primeiro, o link aqui da descrição, transformadores toroidais são muito mais eficientes que os convencionais, então peça cotação para o seu toroidal sob medida em toroide.com.br. Vamos para a aula de hoje, uma explicação detalhada do projeto e do diagrama esquemático, depois vários testes práticos muito bacanas no laboratório de eletrônica. Estão prontos para a última clássica de 2019? Let's get started! Que honra apresentar esta clássica, a mais clássica e duradoura série de Engenharia Eletrônica aqui do YouTube desde fevereiro de 2014, sem falhar uma única sexta-feira, hein? Sensacional, reunindo os conhecimentos dos nossos cursos e séries. Galera, a ideia do projeto é termos uma luz de emergência de baixíssimo custo que você pode montar hoje, utilizando materiais que você encontra no seu estoque aí e quem sabe no futuro fazer uma placa de circuito impresso, gerar um projetinho aí para vender, ganhar uma grana? Por que não? Olha só, eu vou começar explicando o setor dos LEDs. Eu vou utilizar LEDs brancos 3mm de alto brilho para iluminação. 4 deles. A sacada aqui é acionarmos eles 2 a 2, a partir do circuito oscilador. Por que isso? Com isso eu economizo energia. Então o consumo do circuito é menor e eu tenho uma iluminação satisfatória, como veremos na prática daqui a pouquinho. Então utiliza-se os drivers com BC547, transistores bipolares de junção de uso geral. Você pode utilizar outros transistores comuns também, mas o BC547 é tranquilo, ele tem uma corrente de coletor próxima de 100 mA e é superior ao consumo dos LEDs brancos de alto brilho. Os LEDs brancos de alto brilho precisam ter uma alimentação de 2.8 volts, mais ou menos, para uma corrente de 10 mA. Se você verificar o datasheet dos LEDs, vai perceber isso. Ou se você utilizar um testador de componentes para ver a curva VI do LED, se você utilizar aí vai ver também. Então por isso esse resistor limitador de corrente de 100 mA. Eu encontrei na sucata uma bateria de 3,6 volts de níquel cadmium, que é o que vamos utilizar. Então uma bateria recarregável, sensacional. Então olha só, lei de Ohm, 3,6 menos 2,8, 0,8, dividido por 100, 8 mA. Na prática, nossa bateria carregada dá uns 4 volts. Então nós temos 4 menos 3, que dá 1, dividido por 100, dá certinho os 10 mA de consumo do LED. Sobre ele vai ter uma tensão de 2,8 volts aproximadamente. Tem também a queda de tensão base emissora aqui, que estamos desprezando no cálculo, mas na prática está funcionando perfeitamente. Resistores de base típicos de 1K, quando recebem nível alto, saturam o respectivo transistor. Aqui, galera, eu tenho um circuito oscilador, utilizando o 4093. É um circuito integrado que tem 4 NANDs, em um mesmo encapsulamento, 14 pinos dual inline, e são Schmitt Trigger, que restaram sinais analógicos para os meios digitais. Por isso, o oscilador aqui, composto por R3, C3 e a NAND-A, que está ligado como um inversor, duas portas, duas entradas em curto. Então, essa porta lógica vira um circuito inversor. Se você ver a tabela verdade, vai comprovar isso. Gera oscilação pela carga e descarga do capacitor. Existe um pequeno detalhe aqui, que estamos criando um desvio de corrente aqui pelo transistor. Isso vamos ver o que ocorre na forma de onda, na prática mesmo. Eu vou explicar para você mais um pouquinho sobre isso, e trazer vantagens e desvantagens de utilizar o oscilador primário do 4093 na oscilação. É sempre aconselhável utilizar um buffer, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, observe, eu liguei as outras três portas. Eu preciso acionar quatro LEDs, por isso que eu utilizei o primário. Aí eu explico melhor na prática depois. A técnica aqui foi alimentar uma das entradas, a alimentação da bateria. Então, as portas estão ligadas desta forma aqui. Com isso, eu garanto uma corrente boa de saída aqui para cada uma das portas NAND do meu 4093, colocando elas, uma das entradas delas, direto na bateria. Compreendeu? É uma técnica melhor do que ligar três portas como inversoras aqui, pois poderia ter problema de perda de corrente na última porta. Então, contornamos isso também assim. O que estamos enxergando aqui, que eu expliquei para você até o momento, é o nosso circuito de iluminação. Se você ligar este circuito aqui, você vai ter quatro LEDs. O seu olho vai enxergá-los sempre acesos e vão fornecer uma iluminação bem interessante, bem forte, o suficiente para deixar um cômodo iluminado quando houver uma total escuridão, no caso de uma queda de energia. Optei pelo CEMOS 4093, pois ele pode ser alimentado aqui. Nós estamos no datasheet. Já deixo como dica o nosso curso de leitura e interpretação de datasheets na descrição. Clique em mostrar mais. Invista no seu conhecimento. Agora para 2020, aproveite as férias e estude os nossos cursos exclusivos. Eu ensino muito sobre datasheet, não apenas leitura, mas trago bancada também, muita prática de laboratório envolvendo os datasheets para comprovação dos dados técnicos. E tem outros cursos aqui embaixo também, Proteus, LTSpice, montagem de laboratório. Quero mostrar para você que ele pode ser alimentado de 3V a 15V. Então, 3,6V, 4V, mais ou menos esse é o range da nossa bateria, está show de bola para a nossa aplicação. Voltando para o esquemático, eu tenho aqui um capacitor de 100nano, um valor típico utilizado em projetos para o desacoplamento do integrado. Então, entre o pino 14 e o pino 7, o pino 14 do 4093 é o VDD e o 7 é o GND, o ground, terra do circuito. Eu forneço aí uma fonte de ação rápida para quando o circuito for energizado. E o resto do circuito está aqui. Eu vou utilizar um transformador toroidal, fornecido pela Toroide, que você pode encomendar com eles em toroid.com.br. Aqui entra a minha rede elétrica, então esse é um monitor de rede. Saída de 12V, entra em uma ponte retificadora com diodos 1N4007 para 1A, é mais do que o suficiente, são diodos retificadores também de aplicações gerais, vocês já conhecem. Capacitor de 100uF por 25V para filtrar as baixas frequências e mais um de 100nano por 63V para filtrar as altas frequências da minha fonte. E olha só, eu tenho aqui um nível DC próximo de 12V que já liga um relé. Está aqui o segredinho para eu chavear entre o circuito de carga da bateria e a lanterna, a luz de emergência propriamente dita. D2 é um diodo de roda livre que protege o sistema contra picos reversos do nosso indutor aqui, da bobina do relé, quando o mesmo for desligado. E aqui está a minha bateria, é uma bateria que eu encontrei na sucata, galera, pensem bem, 3,6V por 650mAh. Na teoria, ela sustenta uma carga que consome 650mAh por 1 hora, uma carga que seja alimentada com 3,6V. Na prática, vamos drenar uns 200mAh com a carga eletrônica, só para você ver que ela dá conta certinho. Continuando aqui, eu projetei então uma fonte de corrente constante para a carga da bateria. Como funciona ela? 12V retificados, eu passo por esse diodo D7. Esse diodo é apenas para proteger o circuito contra uma possível tensão reversa da bateria. Ela pode suprir o próprio relé e mantê-lo ligado, caso não tivesse esse diodo aqui. Então, eu protejo contra uma tensão reversa da bateria. Essa é a função de D7. Então, aqui podemos dizer que temos próximo de 12V neste nó aqui. Este nó tem um LED difuso vermelho de 2V de tensão de trabalho e o resistor aqui, limitador de corrente. Muito bem, observe que o LED alimentado aqui, ele vai ter uma queda de 2V sobre ele. 2V sobre o LED, eu tenho aqui, sobre esse resistor, uma queda de 2V menos 0,7V. Concorda comigo? Por quê? Porque eu tenho aqui, emissor base do transistor, que fornece a corrente de coletor para carregar a bateria. Um transistor de média potência, tipo 42. Então, observe, 2V sobre o LED, menos 0,7V, 1,3V sobre este resistor aqui. O valor deste resistor vai determinar a corrente de carga da bateria. Se a bateria é 650 mAh, sempre é aconselhável levarmos umas 5 ou 6 horas para carregar uma bateria. Então, dividindo isso por 6, por exemplo, 108,3, vamos arredondar para 100 mAh. Por isso, eu selecionei um resistor de 10 Ohms. Então, no caso aqui, 1,3V sobre ele, dividido por 10 Ohms, lei de Ohm, 130 mAh. É um pouquinho acima. Então, 650 mAh dividido por 130, umas 5 horas para carregar a nossa bateria, está ok. Então, perceba o seguinte. Este contato do relé aqui é o normalmente aberto. Quando existe energia aqui, da rede elétrica, eu tenho os 12V no relé. Então, o normalmente aberto fecha. Então, este contato vem para cá. Nesse instante, o circuito de carga estará operando e carregando a bateria. O LED difuso estará aceso, indicando isso. E eu desligo a label de 3.6. Aqui é a alimentação do circuito dos LEDs brancos. Lembrando, 3.6V, labels de mesmo nome. Então, aqui existe um fio que interliga esta label, esta label, esta label e assim por diante. Faltou energia, cortando a energia aqui. Não tem mais os 12V neste nó. A bateria não fornece tensão nenhuma, pois este diodo aqui protege. Então, nosso relé não corre o risco de permanecer aceso. Ele desliga. Melhor permanecer fechado, disparado, enfim. Relé desliga. E aí sim, aqui o contato normalmente aberto abre de novo. E o normalmente fechado fecha, enviando a tensão da bateria para o circuito das lâmpadas. Basicamente é isso. Lembrando que este resistor é de 2W de potência. Pois nós temos 1,3V vezes 130 mA. Certo? Tudo bem que dá esta potência aqui, 169mW. Mas, com o passar do tempo, ele tende a aquecer. Então, é interessante deixar aí uma dissipação de potência de folga neste resistor. É isso, galera. Eu deixo o diagrama esquemático para download. Vamos fazer diversos testes legais. Agora, na prática, eu convido você para acompanhar com atenção. Expliquei cada componente do circuito e também o porquê de algumas utilizações. Se você encontrar outras baterias com outra capacidade, você seguindo esta aula passo a passo, pode recalcular o circuito aqui de carga sem problema nenhum. Fica a dica aí para você. Também outros LEDs, você modifica os resistores e assim por diante. Vamos para a bancada agora, nos divertir. Venha comigo! Eu encontrei na sucata esta bateria aqui, galera. Como vocês podem ver, é uma bateria de 3,6V, 650mAh de capacidade e níquel cadmio, seu material. Então, com aquele sistema de corrente constante, o geradorzinho de corrente constante, projetamos para uma corrente de cento e poucos miliamperes, eu carreguei ela, ela aparentava estar ok, visivelmente, e carregando ela eu tive a comprovação que ela realmente está ok funcionando. Bateria de telefone sem fio. Telefones fixos antigos tinham estas baterias e acredito que você ainda deva encontrá-las, talvez por ótimos preços, quem sabe ir no mercado livre. Deixo como dica para você. 3,6V, 650mAh. Um teste rápido com a carga de bancada demonstra que a bateria é boa mesmo. Olha só, ela já está com uma certa carga aí, fornecendo 4V sem drenarmos corrente. Mas, vamos drenar aí uma corrente de uns 200mAh, que é basicamente o que o nosso circuito com os LEDs drena, até um pouco menos. 3,72V fornecidos para a carga e estamos drenando aí 200mAh da bateria. Na teoria, ela deve conseguir fornecer 3,7V, 3,6V, que é a tensão nominal, por cerca de 3 horas, 3 horas e pouco, já que sua capacidade é de 650mAh. Então, como você pode ver, está aí comprovado o funcionamento da bateria, está validada para o nosso projeto. O primeiro teste prático do circuito pode ser para validar o funcionamento dos LEDs, que é o circuito oscilador que vai acionando os LEDs em sequência, como vimos na parte teórica. Para isso, eu vou emular minha bateria aqui, colocar 3,6V. Estou utilizando o canal 2 da fonte de bancada. Corrente limitada a 200mAh. Vamos liberar a saída. Eu vou alimentar o circuito aqui. Conectando onde iria a bateria. Os LEDs estão acesos e, como você pode ver, o consumo é de 14mAh apenas, galera. Então, conseguimos um consumo bem baixo. A bateria deve dar conta aí por várias horas. Na teoria, é claro que na prática talvez dure um pouco menos, mas em caso de queda de energia, que dure uma hora, duas, talvez três, vai ser bem útil. Circuito todo montado já. Você está vendo aí. Ficou bem bacana o circuito. Aqui estão os diodos retificadores, o capacitor de ripple, o relé que faz o chaveamento quando ocorre a queda de energia, o sistema para carga da bateria, que fornece aí uma corrente constante de cento e poucos miliamperes para carregá-la lentamente por cinco ou seis horas. E aqui o circuito dos LEDs. Estamos com as luzes acesas aqui no laboratório e pode parecer que os LEDs não estão iluminando muito, mas olha só. Na escuridão, esses quatro LEDs vão ajudar bastante. Pode ter certeza disso. Vão iluminar bastante mesmo. Aliás, eu vou desligar as luzes aqui e aí você vai ter uma noção bacana. Luzes apagadas e olha só. Você consegue ver aí na câmera certinho. Olha quem está aqui que já vamos testar também. Transformador toroidal. Então, galera, dá para enxergar bem. Com estes LEDs aqui. Apenas quatro LEDs, consumindo 14 miliamperes. Colocando um sisteminha desses em dois ou três cômodos de sua residência ou de sua empresa, você tem aí luzes de emergência bem eficientes, bem funcionais de verdade. Agora estou aqui analisando os quatro canais que são os osciladores responsáveis pelo acionamento dos LEDs. Como sabemos, os LEDs acendem aos pares com a técnica utilizada aqui do 4093, uma frequência mais alta. Observe a tela do osciloscópio. Você vê aqui os quatro canais. Estamos gerando estes sinais aqui, certo? Sinais retangulares que estão ligando e desligando os LEDs, saturando os transistores, enfim. Eu chamo a atenção de você para o seguinte. Se eu remover este transistor aqui, olha o que acontece com a forma de onda. Estão vendo? Os sinais agora estão com um Dutch Cycle muito próximo de 50%. Como você pode ver, antes não estavam. E nossa frequência aqui está em 2.6 kHz. Antes estava em torno de 1 kHz. Vou conectar de novo aqui, olha. E olha o que acontece com a forma de onda. Então eu chamo a atenção de você para este fato. Quando você faz um oscilador com 4093, se for ligar uma carga direto no oscilador primário, você vai ter consequências na forma de onda, pois você cria um novo caminho de corrente para a carga e a descarga do capacitor responsável pela oscilação. Você sabia disso? Está aí a dica para você. Por que nesse sistema foi possível deixar assim? Pois as formas de onda com este aspecto aqui, com este comportamento, não influenciam no resultado de forma a invalidar a aplicação. Compreendeu? O resultado é um pouco diferente, altera um pouco o brilho dos LEDs. Você observar com atenção quando eu removo aqui e aplico um sinal quadrado. No entanto, para a aplicação em si, o resultado não é insatisfatório. Ele pode ser aplicado nesse sistema aqui. Então você vê que interessante. Na eletrônica, dependendo do contexto, podemos criar alguns circuitos com peculiaridades que não poderiam ser aceitos em outros contextos. Então, em outros casos, não poderíamos aceitar esta forma de onda aqui. Neste caso específico, está tudo certo, funcionando como deve ser. Chegou a hora do teste definitivo para validarmos a nossa aplicação, galera. Então, estou aqui com um cabinho. Lembrando que você, trabalhando com a rede elétrica, deve ter o respeito pela eletricidade, tomar o máximo de cuidado. Estou com esse cabo aqui, está ligado na tomada, porém, é a régua lá atrás que encontra-se desligada nesse instante. Então, vou fazer a conexão aqui. O primário do belíssimo transformador toroidal. Você pode utilizar um transformador toroidal menor, certo? Esse aqui tem uma potência de 24VA, corrente de saída de 2 amperes. E olha como é pequeno já. Tranquilamente, eu manuseio ele com uma única mão aqui. Mas você pode encomendar da toroid um de 12V para 200 mA. É um trafinho bem pequeno, bem compacto. Provavelmente, cabe na própria caixinha de energia aí, na parede de sua residência. Ou seja, o circuito não vai ocupar espaço nenhum. Então, eu vou ligar aqui, ligando o secundário do transformador na entrada da ponte, aqui na protoboard. Eu vou ligar já a energia. Estamos suprindo aí o circuito. Vamos fazer uma medida aqui. 15,3 volts. Aqui não temos alimentação. Está tudo correto. Eu vou ligar a bateria agora. O circuito. O LED difuso acende, pois agora é a situação de descanso do circuito. Olha só. LED difuso aceso. Temos energia. Existe energia. Então, não faltou energia nem nada. A bateria, nesse instante, está sendo carregada pela nossa fonte de corrente constante. Que aqui está. Observe a tensão sobre o LED. Deixa eu pegar aqui. 1,96 volts. 1,97. Podemos arredondar aí. E a tensão sobre o resistor aqui. 1,29, 1,3 volts. O que isso significa? O resistor é de 10 ohms. Nós temos aí 130 miliamperes. Uma corrente constante de 130 miliamperes que está provocando a carga da bateria. Excelente. E o responsável por gerar essa corrente é o LED difuso aqui. Muito bacana mesmo. Então, está aí, galera. Comprovado para você. O teste final, é claro. É o quê? Houve queda de energia. Você ouviu o relé disparar. Agora não temos mais alimentação. Aqui a bateria entra em ação e alimenta o circuito dos LEDs. Muito bacana de ver isso, né? Olha só, que legal. Perfeito. Show de bola mesmo. Se a energia voltar, o relé dispara de novo. O circuito aqui desliga e a bateria está sendo carregada pela nossa fonte de corrente constante. Novamente, queda de energia. Temos iluminação de emergência. Energia voltou. Temos a carga da bateria. É isso. Quase que é de sexta no capricho para fechar o ano com chave de ouro. Espero que tenha gostado. Monte esse circuito. Faça o projeto de uma placa de circuito impresso no Proteus. Adquira o nosso curso que está na descrição para fazer a placa de circuito impresso. Tire este circuito do papel. Quem sabe aí um projeto que você pode lançar para venda no ano de 2020. Deixo o esquemático para você e toda explicação de projeto. Você pode adequar para outras baterias que você encontrar no mercado. Enfim, está aí tudo disponível para você. Comente bastante aqui embaixo. Essa é a última clássica de 2019. Comente aí quais clássicas quer assistir em 2020. Quais projetos. Deixe suas sugestões. Vamos lendo os comentários de vocês. E sempre melhorando o máximo possível o conteúdo do WRKids Channel. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica. Nossa clássica videoaula de sexta. Se ainda não clicou em gostei. Clique agora para não esquecer. Se inscreva no canal se é novo por aqui. Seja bem-vindo no canal. Aqui tem amplo conteúdo entre cursos, séries, projetos e tutoriais. Mais de 2.700 vídeos. Isso é engenharia. O uso intencional da ciência. Obrigado por assistir como sempre. Me siga lá no Instagram. Arroba Wagner Rambo. Também no Twitter. E nossa fanpage WRKids no Facebook. Aquele abraço. Ótimo final de semana. E até a próxima.